1, 2, 3 e... Oi meus amores, tudo bom? Pô, vem aí os curtir do celular, isso tá muito nada bom Isso, vai sim Agora vamos de novo Oi meus amores, tudo bom? Gente, voltamos pra parte 2 desse vídeo Bem ao mesmo dia, estamos aqui gravando Esse super vídeo aí pra vocês A parte 2, se você não assistiu a parte 1 Vou deixar aqui pra vocês de responder as minhas perguntas Só seguir aqui no card No nosso Instagram Aproveita e já saiu aqui a gente lá É arroba também de Zalvo Diana Zalvo Maravilhoso, lindo, credo, pai, investidor Sucesso Su, 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 su Mas enfim gente Aproveita e já vai deixando o like, tá bom? Pra ajudar na divulgação No óculos do like Quem assiste pede Vai A referência Pede Mas não tô usando isso, não sei pra quê, tá bom? É um... Tá de noite É meia noite e pouco E ele tá usando isso daqui Mas enfim gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Já vai deixando bastante like Se inscreva Ative o sininho de notificações O que mais vai ver Bora pro vídeo Então É... Paramos na outra pergunta E vem aqui uma aqui agora Ah, não diga Você engravidou com quantos anos? Foi a Sophie Ederlein e Mazelli 19 Eu tava com 19 É Foi no dia do meu... Ó, a gente fez a Duda no meu aniversário Foi... É Eu fui... Tinha que acabar de completar Ela... Não, a gente fez a Duda no meu aniversário De 20 anos É Não É de 20 anos É 20 anos É Foi de 20 anos É A gente fez a Duda no dia do meu aniversário Então ela fez com 20 anos E a Duda nasceu... Eu tinha 20 anos Tinha 20 anos E ela fez 20 anos Esse ano E o filho Eu fiz 21 esse ano É, 21 A Duda foi planejada? Alun Santos que perguntou Depende Depende do ponto de vista O ato sexual foi Ela não Ela não Ela tinha sido planejada pra daqui um tempinho, né? Nossa, que susto Dois anos, dois anos Era pra vir ano que vem, 2022 Não É, porque ela nasceu em 2020 Não, amor Não, nasceu em 2019 Meu Deus do céu Tô muito ruim, né? Amor, não é até 2020 Então, ela vai vir em 2021, 2022, entendeu? Não era pra vir pra agora Mas isso é a melhor coisa Não, era pra ela vir quando eu estivesse com 25 anos Daqui 4 anos Eu tô com 21 Seria daqui 4 anos CVK, dá um planejador, né? Somos É Que agora é Minha noite e meia É que... Bora Quando você descobriu que estava grávida O que sentiu Júlia Pereira É uma... Depende do... Em que sentido que você tá falando Ela ficou desesperada Sentimento de... Sentimento de sentimento Ou sentindo de sintomas Porque se for de sentimento Eu fiquei desesperada por conta dele Por conta do meu trabalho Fiquei com muito medo Fiquei assustada É um mundo totalmente novo Não tava preparada pra aquilo É, eu tava participando Trabalhando duas E eu achava que o Jonathan ia rejeitar Mas não A reação dele foi totalmente diferente Trabalhando duas empresas na época Eu tava já querendo sair de uma E foi uma motivação Pra Deus Já que o senhor permitiu isso agora Que seja minha menina E de sintomas Eu senti muito enjôo Cólicas Fiquei muito sentimental Ficou normal Mudou, né? Muita preguiça Muito sono Não, irmão Não vou dar nada Então será que eu tô grávida de novo? Desde 2015 Nossa, que triste No início da gestação Teve muita cólica Érica P. Rodrigues 87 Tive muita cólica No finalzinho também Mas como contou pra ele Você montou algo elaborado Pra contar da gravidez A próxima Nem Não, brincadeira Gente, nem se eu quisesse Não ia dar Por quê? O Jonathan Ele Eu sei todo O ciclo mensual Eu falei Tá, Miri Você tá atrasada Eu nem sabia que tava atrasada Foi ele que me avisou Que tava atrasada Pra vocês terem noção Eu casei com uma tapada Segundo Por isso que eu fiz Só agora Que eu consegui fazer A trollagem Eu não assisti O vídeo da trollagem Que eu falei Que eu tava grávida Eu vou deixar aqui pra vocês Porque eu nunca consegui Não dá pra fazer Esse tipo de trollagem Com ele Porque ele sempre Soube do meu ciclo menstrual Certinho 33 Qual foi a reação do Jonathan Quando soube Que você estava grávida Eu fiquei muito feliz Ele ficou muito feliz Gente, foi engraçado Porque eu imaginei Que ele ia ficar desesperado Que ele ia, sei lá Rejeitar a criança Não sei Que ele ia ficar com raiva Mas não Ele ficou muito feliz E eu fiquei tipo Oi? Mas ele ficou muito, muito, muito feliz Principalmente quando soube Que era a menina Que ele sempre quis É Qual foi o seu maior medo Em questão maternidade Arroba Cândida Neline Não saber criar É Não conseguir Saber O que minha filha Tá precisando Quando ela tá chorando Não identificar o choro dela Não conseguir ser mãe Acontecer Ela ficar doente Enfim Esses medos Acho que toda mãe tem Eu tive medo de perder ela Não conseguir ser uma boa mãe Porque eu não consegui ser mãe A partir do mundo Porque ela não é Se você já é minha mãe Não, na verdade Quando você descobre que está grávida Você já é mãe Então não consegui ser uma boa mãe E conseguiu Superar emocionalmente As dificuldades do parto Importador da China Que se perguntou Hoje, graças a Deus Hoje eu falo do meu parto Normal Feliz Leve Por isso Pra quem não sabe E eu demorei muito Pra superar o meu parto Que foi um parto Cesáreo de emergência Eu vou deixar também Linkado pra vocês Mas enfim Hoje eu consigo falar Do meu parto Sem chorar Sem ter culpa Sem ter nada Nada do tipo Fico muito feliz Em ter ela de cesárea Gostaria de ter mais filhos? Gente Essa pergunta foi feita Pela Gabrieles Lopes Pela Alice 20 E pela Julia Pereira 198 Vocês estão todos sérios Vocês não assistiram o vídeo não? Olha Repetindo de novo Por agora não Não Mas quem sabe no futuro No momento A gente só tá focado na dúvida A gente só quer ter a dúvida Eu também Não comemos a mulher É brincadeira Gente Não leva a sério Essas brincadeiras Por quê? Essas brincadeiras Eu sou um ótimo marido Nem vão querer me ter Como ex Do marido delas Não são muito boazinhas São muito boazinhas Não tá liberado Mas não tá Isso que eu falo agora Não tá liberado Ai, senhora Gente, ignora o Janosso Tá? Ele é muito idiota Qual shampoo usou Na Luda assim Que ela nasceu? Mari Olha que coincidência Eu tô com ele aqui do lado Porque eu tava gravando O vídeo de acapado Se você não assistiu Tem uma playlist completa Mas antes Esse daqui Da Granada É um Shampoo É um sabonete Usou pra cara Não, esse daí É um refil Esse é um refil Adiota Que eu tô usando agora Em mim Não nela Que foi? Não sou muito idiota Não sou nada Gente Tá cheio ainda Adiota Amo o velho do dia Ela é muito fofa Você consegue dormir A noite toda Deus abençoe vocês E sucesso Ah, olha aqui não Olha aqui Bora gravando Dormindo Gente, olha A Duda dorme bem Desde RN Ela sempre dormiu A noite inteira Só que agora Que a fase do dente Deu a palavra Falando do sono dela Tem vídeos aqui também Se eu conseguir linkar tudo Eu vou deixar nos comentários Eu não vou deixar Na descrição Porque tanto vídeo Que eu gravei É, só não tem vídeo Mais cargando De resto E sabe tudo Ai, eu morri É um BBA Bim, bim, baleado Como é ver o rostinho Todo dia Todos os dias Era como imaginava Mel, 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 clarinho Olha, por incrível que pareça É igual todos os dias Como quer ver? Ai, tá muito idiota Gente Nossa É só sendo mãe Pra poder falar Tem dias Que eu tô ali dormindo Eu fico admirando ela Ali na frente do berço Ela tá dormindo Escolhendo as fotos dela aqui E não A Duda Ela é muito mais Do que a gente imaginava Né, amor? Muito mais Porque a gente Se fosse planejado Não seria essa Tão maravilhosa como ela é A gente criou Dentro da nossa cabeça Uma expectativa Diante de pessoas Que falavam Ah, a criança é assim Assim, assim Assada Então a gente criou E a Duda superou Todas as nossas expectativas Uma parte de mensagem negativa também Nossa, agora vocês não vão ter tempo para nada Ah, não vai dormir Ah, vai dar muito trabalho Ah, vai chorar muito A Duda é incrível, gente A Duda é maravilhosa A gente é loucamente apaixonada Não é porque a gente é apaixonada É A gente é completamente apaixonada pela Duda Sabe? É uma benção Ela é incrível Nossa Gostaria de saber se você ficou muito preocupada Com a aparência do seu corpo Pós-parto A Andréia B425 Importou Fiquei sem, amor Amor, quantas coisas de choro eu tive aí E você teve que ter toda a paciência do mundo Para sentar e conversar comigo Hoje eu não ligo muito, não Às vezes eu até faço umas brincadeirinhas Mas hoje já não Importa muito Ai, nossa Eu lembro que Eu lembro que Uma vez Porque ela era assim e tal Bem, magrinha Modelo Blá, blá, blá Aí ficou Ai, nossa Meu amor Conta o meu corpo Você vai deixar de me amar Uma vez assim Que eu chorei muito Que eu tive uma crise de choro Por conta do meu corpo Foi uma pessoa que comentou No meu vídeo Sobre o meu corpo Pós-parto Dizendo que Ah A primeira Ah, a primeira gravidez Já acabou com você Que não sei o que Ai, nossa Quando o Duda Leu pra mim esse comentário Eu chorei muito 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 39 Ah, mas hoje tá Num inimigo Mas pra isso não Qual foi a sensação De ter relação Depois que teve A neném Larissa Nascimento Que perguntou Depende De que sentimento Vocês estão falando De prazer Foi muito melhor Mas agora Também É uma preocupação Porque também tava Não sei quanto tempo Sem Agora é Não, mas aí Com relação a dor Doeu muito Tá, gente Porque Não, não é Nem por que Você disse É porque Mas é porque Sei lá Parece que você Fica virgem de novo Parece que ela fica Pequena Ela fica apertada Eu não sei Não sei Não sei Eu tô colocando Essa vergonha Nossa Esse mundo Então assim Gente Parece que todo dia Você tá virgem Sabe Eles Mais dói A primeira dói Muito Depois Com o tempo Você vai usando O lucroficante Vai usando Algumas coisinhas Que vai ajudando Já aconteceu E a Duda Acordar Já aconteceu Aí depois Aí eu fiquei Tipo Perde não Clima Ela falou assim Sem fazer outro Mas não Como é a vida De Como É a vida Do casal E o que mudou Na relação E na vida De vocês Depois que a Duda Nasceu Amo vocês Beijos E quem perguntou Foi a Isa Lobo Camila Jaqueline Santana Juju Clemente E um nome aqui Que eu não consigo dizer Vamos imaginar assim Tínhamos um planejamento Antes da Duda Depois que descobrimos Que a Duda Ia vir A gente já mudou Muita coisa Porque ela ficou Com prioridade Pra gente E depois que ela nasceu Tudo melhorou A Duda pra nós Hoje era a motivação Que faltava Era Pra ficar assim Perfeito Completa Nossa vida É só você pegar Tipo assim O canal da Tamir Já um ano E você vê Tudo que mudou De lá pra cá Gente É igual uma vez Eu li E eu até Eu converso muito Com Juntos sobre isso Quando o casamento Ele tá bom O filho Ele vem E acrescenta mais E deixa Aquilo que tava bom Fica melhor Se o casamento Ele tá ruim O filho vem E piora mais Não por conta Da criança Mas por conta Do relacionamento Em si Porque é verdade Nosso casamento Hoje Melhorou Muito Sabe Eu não tenho O que falar É muito bom Nossa Maravilhosa A Duda Nossa Eu trabalhava em duas Hoje não tava Mais nenhuma Tamir Eles tinham Diversos outros planejamentos Queriam conquistar outras coisas Hoje conquistou coisas maiores Melhores É Foi demais E também Assim Na relação Convivência O amor Gente O amor Que eu tenho Pela Duda É imensurável E eu me tornei mais apaixonada ainda pelo pai dela Depois que eu tive ela Antigamente sabe Aconteciam certas coisas A gente chorava Tal Tudo mais Hoje a Duda é alegria Nossa alegria Você fica até pensadinho Mas você olha pra ela ali A gente não consegue hoje chorar Ficar triste Você vê o desenvolvimento dela A gente tava com cabeça E ela se arrastando Parecendo uma minhota É uma graça Como ficou E como está A intimidade E a vida íntima de vocês Pós Duda O que tá bem Aqui tá bem difícil voltar O cansaço tá vencendo Thalia Pereira E Jaqueline Santana Perguntou Tão transando pra cada Mentira Gente Uma coisa é fato Depois que Você tem um filho Isso muda Não é Só que também Não vai ficar também Ó É assim No início Mano Era punk Vou falar pra vocês Porque no início Você tá se adaptando Coisa nova Igual Eu fui Meu parto foi cesárea Então tinha também Esse negócio do parto cesárea Então tipo assim No início era punk Eu não Tem que ter cuidado E tal E também Depois do parto A mulher Ela perde A lubrificação Natural Então tipo assim Aí tem que O homem tem que entender Que não é assim Só chegar já empurrando Enfimando tudo E tal Tudo mais Aí É Não Agora eu tô falando sério Entendeu Eu fico brincando É que a gente Tem que falar Empurrando tudo Não Porque na moral Vai sobre casamento Tem muito casamento Que piora Depois que o dever Nasce Porque assim Às vezes o homem É apressado demais E querer fazer as coisas Falta muita compreensão Tanto dos dois Das duas partes O homem é apressado demais Já quer voltar as coisas Só que a mulher Não tá bem Aí a mulher Pra ceder as necessidades Do homem Vai e faz com o homem Aí ele tem prazer Não por vontade Você pode deixar falar? Então Aí a mulher Vai fazer as necessidades Do homem Aí ele tem o prazer E a mulher não tem Aí aquilo vai desgastando A mulher Aí o homem percebe Que a mulher Não tá dando mais Aquele gás Não tá tendo aquela vontade Aí acaba desgastando O homem E nem fica nisso Entendeu Tipo Nem ele se sacer Nem ela se sacer E nem um compreende O outro Muita falta de apoio Também Muita falta de conversa Os casais hoje Terminam muito relacionamento Por falta de conversa Preferem conversar Tipo com amigos Caçar coisa na internet E é bem pior Do que conversar Do que conversar Mas enfim Aí com relação a nós Não vou mentir pra vocês Tem dias que é punk Pra cacete Eu viro pro Jôncio Fala amor Tô muito cansada Mas tem dias Que a gente vence o cansaço Um pelo outro Eu até viro pra ele Fala amor Que bom que você Me procurou Porque foi bom Foi ótimo E sabe Tem aquele ditado Depois que você Casa e se transar mesmo Olha É verdade É verdade Porque quando você Namora ou tal Jovem você faz Diversas e diversas vezes Porque pô Você tá no gás Tal É menos responsabilidades Às vezes você mora Um longe um do outro E quer matar aquela saudade Então assim Hoje não tem aquela quantidade Mas as poucas vezes que tem Tem muita qualidade É qualidade Então tipo assim Às vezes Dez vezes que a gente fazia Não é um Não é igual A um que a gente faz Isso aí Perfeita Perfeita colocação A introdução alimentar Da Duda Tá funcionando Manda beijo Pra Santa Cantarina São José do C É Santa Cantarina Foi a Clara Sartori 06 Graças a Deus A introdução da Duda Tá maravilhosa Tem destaque Lá no meu Instagram Pra você olhar Ela come muito bem Vocês elogiam bastante Mas graças a Deus Isso foi puente Tem vídeo também Aqui no meu canal Mas hoje Tá maravilhosa A definição dela Tem algum legume Ou fruta Que a Duda não come Ana Clara 2585 Perguntou Beterraba Ela não é muito chegada Né amor É Até um tempo atrás Ela não comia banana E agora tá comendo E uma fruta Sem que ela não come E eu não testei ainda De novo com ela É mamão Mas eu pretendo Dar de novo Pra ver se ela Se ela come A maçã Ela gosta pra coçar a gengiva Mas é muito fã Mas é Não é muito fã Igual ela come Uma manga e a banana 46 Vocês conseguem fazer Alguma refeição do dia juntos Aqui enquanto Um come O outro Olha o bebê Foi a Viva Aldeis Que falou Brincadeira Eu não tô com o peito de jogar não Mas assim Fazemos todas Todas as refeições A gente faz junto Café da manhã Lanche da manhã Almoço Lanche da tarde Só a janta Que ultimamente A gente não tá fazendo Junto com ela Porque ultimamente Ela tem jantado Seis e meia da tarde Pra seis e meia Sete horas Ela tem jantado Porque assim Você jantando Junto com o seu filho E tal Tudo mais Você estimula Ele comer mais E acaba criando Esse vínculo Entre família E também Acaba estimulando Ensinando a criança A comer bem Tudo mais Como é ser Uma mãe Tão novinha E tão organizada Dar trabalho Amo vocês Mel clarinha Olha Mel Dá muito trabalho Enfim gente Eu não me considero Uma pessoa tão organizada Até comentei esses dias Lá no Instagram Às vezes eu me cobro Às vezes Mesmo tendo um dia produtivo Às vezes eu me frustro Porque às vezes Eu queria fazer mais Às vezes Uma tarefa Que eu deixo de fazer No dia Já é o suficiente Para eu me sentir mal Mas enfim É planejamento É como eu mostrei Para vocês É buscar se planejar E se focar Né amor É Não Dá trabalho Gente Dá trabalho É cansaço É tudo Junto tudo mais A gente vai pegando Um ritmo E vai indo A Duda é a minha inspiração É a minha força Tem questão a tudo Tem dias que você Acorda e pensa Vou dedicar meu tempo Só para a Dudinha Ou faz as mesmas coisas Todos os dias Luiz é 17 De segunda a sexta-feira Rotina Sábado e domingo Dia da família Como eu disse Nós dissemos lá No vídeo anterior Mas claro Tem dias que eu acordo Que eu falo Eu não quero gravar Não quero poupar nada Eu quero ficar só Com a minha filha E com a minha família Recentemente A gente tirou duas Duas semanas de folga Porque tanto eu quanto ela A gente não estava aguentando Sabe Muita coisa na cabeça A internet também É muito tóxica Então às vezes É bom fazer esse detox De redes sociais Quando você é uma pessoa pública Você recebe também Muita crítica Então é bom você Às vezes se resguardar Respirar Orar E continuar Como se previne do coronavírus Com o ABB Onde mora Tem muitos casos A importadora da China Perguntou Hoje diminuiu bastante Os casos Não teve aquele pico também Graças a Deus Aqui a administração Aqui da saúde É muito boa E a gente cuidar E a gente cuidar Eu quero cuidar dos básicos Com a álcool em gel A máscara A máscara somente nós Porque ela não pode usar E quando a gente sai A gente tira a roupa dela Quando o Jonathan sai Chega em casa Ele troca de roupa Antes de pegar nela Quando estourou mesmo Só eu que saia Eu fiquei trancada Acho que com seis meses Trancada com a Duda Sem sair pra lugar nenhum Sabe Foi bem tensa Por que não quis Furar Ou colocar brinco Na orelha da Duda Foi a Elimara Que perguntou E a Daniela Gente É porque assim Eu ia furar a orelha dela Lá no centro de hoje Era 80 Acho que 80 reais Pra furar E veio a pandemia E a gente não conseguiu E furar Aí a moça que Não foi uma luz de ele Que lá fechou É E também porque a gente Não foi mais pra lá Porque eu disse pra vocês Por conta da pandemia Eu fiquei trancada Dentro de casa E não saí mais Aí uma amiga minha Comentou Que tem uma farmácia Que bateu de casa Que fura a orelha Então a gente Vai levar ela lá Pra furar Meu sonho é furar A orelhinha dela Mas é por conta disso aí Que comecei com vocês Você olha mesmo muito sonho Com certeza Tem que espanhar Última pergunta Já pensou no tema Da festinha De um ano da Dudinha Já pensou Vai ser uma festa Muito íntima Em família Não vai ser nada Muito grande Por conta da pandemia Se nada não dá É E dependendo ainda Se Mas acho que não volta O pico de novo não Mas se voltar O pico de novo De muitos casos A gente não vai fazer Por agora A gente faz depois Mas acho que não vai aumentar O pico Mas já pensamos Você quer falar O tema da festa Enfim Eu tô com algumas ideias Pra fazer na festinha da Duda Fazer todos os bastidores Tem muita coisa Que eu vou fazer DIY Então vou fazer Tipo assim Maratonar Pretendo fazer Uma semana completa Só do tema da Dudinha Igual eu fiz Quando eu estava Pra ganhar a Duda Mas enfim Eu tô com muitas ideias Aqui na minha cabeça E se você Que tem uma empresa Sobre festas Que quiser fazer Uma parceria De um ano Pra Dudinha Entre em contato Com a gente Tá bom Que vai ser um grande prazer Falar com vocês Mas enfim Acho que terminamos Esse vídeo Muito obrigado Por assistir até aqui Desculpa Qualquer brincadeira As perguntas Foram mais picantes Desculpa Qualquer brincadeira Se você se sentiu Pedido Tô nem aí Ficando junto Forte abraço E até a próxima Brincadeira Eu gosto de vocês Vocês gostam de mim É isso aí Se você não gosta Sai desse canal Não Brincadeira Preciso de AdSense Ignorem ele Tá bom Se você não gosta Isso aqui Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima